E, gente, o conselho de enfermagem agora está detonando o Fred Nicassio. Você está sabendo dessa história? Eu vou contar para você. Obrigado a todo mundo que está chegando. Flávio Santos, Carolina Souza. Vamos fazer uma revoada de corujinha aqui no chat para as corujinhas aparecerem aqui. Vamos fazer, colocar as corujinhas para subir. Coloca corujinha para subir. Se você não sabe colocar o emotion, o emoji de corujinha, escreve coruja, coruja, coruja. É importante que você escreva coruja, coruja, coruja. Vamos fazer a revoada das corujinhas aqui para o chat não parar, para ele girar muito, mas muito rápido. E você que não colocou o joinha no vídeo, coloque. Muita gente está assistindo, mas pouca gente está colocando o joinha no vídeo. E olha, gente, você sabe que ontem, durante uma conversa com os colegas de confinamento... Olha só as corujinhas subindo aí. Aí, ó. As corujinhas... Bota para subir. Bota para subir. As corujinhas chegando. Maria Fonseca, Manuel Venceslau, Vilma Lima, a Júlia Quitéria, a Linda Cosme, Helena Valério, Selma Cis, Raul Lacerda, Fátima Miranda, Neuza Moraes, Flávio Santos, Maria Fonseca, olha aí, ó. A Fernanda Elias dos Santos também está grávida, a terceira gestação. Fernanda, parabéns pela sua gestação. Beijo, obrigado por estar comigo, viu? Cada vez mais corujinhas chegando aqui. Osnir Araújo, obrigado, Roseli. Roseli Sanches escreveu coruja, coruja, coruja. A Lica está aqui também. E olha, estou muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Não espera notificação não, oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira é o horário que a gente se encontra. E aí eu estava falando para vocês e o Fred explicou que quando ele era fisioterapeuta, ele viu um processo de intubação e ao declarar que ele queria fazer o procedimento, uma enfermeira chegou para ele e falou de forma ríspida, isso é coisa de médico. A conversa continuou e o Fred disse que anos depois, depois que ele estava formado em medicina, ele começou a trabalhar com a enfermeira. Depois, amor, eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. Só que a declaração feita pelo Fred deixou o César, que é enfermeiro, bastante abalado. E o Conselho de Enfermagem aqui de São Paulo, o Corém, soltou uma nota repudiando o Fred Nicássio. A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra. Eu vou ler para você completo o que aconteceu, porque o César inclusive chorou. O César, que está lá dentro da casa, o enfermeiro, ele chorou. O Conselho Regional de Enfermagem aqui de São Paulo publicou assim, Minha enfermeira? Não, riscou. Minha colega de trabalho. Não existe hierarquia entre profissões de uma equipe multidisciplinar. E aí eles prosseguiram, falando assim. O programa Big Brother Brasil 23 exibiu, entre ontem e hoje, uma discussão sobre autonomia da enfermagem. O participante César Black, que é enfermeiro, desabafou que se sentiu ofendido sobre uma menção do participante Fred Nicássio, que é médico e fisioterapeuta, de que uma enfermeira deveria auxiliá-lo. A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias de saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem, não raro, é vítima de comparações que a subalternizam mesmo depois de toda a sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19. Portanto, o Corém São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade frente a demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares também como uma forma de valorização da categoria. É, gente, mas não parou por aí não, não parou por aí não, sabe por quê? Porque o Fred Nicássio, através da assessoria de imprensa dele, também se manifestou. Tiago, como assim? Eu vou mostrar pra você, porque é tanto print, é tanta coisa que eu tenho que trazer que eu não consegui colocar esse aqui. E aí, gente, nós vamos ler junto essa história, essa nota do Fred Nicássio. Tá aí na tela? E eu vou dividir a tela pra que fique mais fácil mostrar pra vocês. Gente, é uma loucura fazer isso, mas eu tenho uma felicidade tão grande de você entender esse meu jeito de querer trazer tudo e querer mostrar tudo pra você. Quero agradecer você que tá colocando o joinha no vídeo, quero agradecer as corujinhas. A galera tá chegando, graças a Deus. Então, muito obrigado a você que tá aqui comigo. A equipe do Fred escreveu assim. Ouvimos o César e toda uma classe que chegou até nós através de comentários e notas públicas que acreditamos em tudo que vocês pontuaram. A história da desigualdade no Brasil, devemos ressaltar que a classe de trabalhadores e trabalhadoras na área de enfermagem é extremamente desvalorizada com baixos salários, condições de trabalho insalubres, entre outras questões que só quem vivencia pode narrar. Infelizmente, a nossa educação não é inclusiva e é construída de forma que algumas ocupações geram sensações de status de carreira superiores a outras. Nesse conceito, nesse contexto, estamos falando de duas vivências. Para César e todos os profissionais que reagiram ao vídeo, toca no lugar de subvalorização da sua profissão, tanto pela sociedade em si, quanto dentro das suas rotinas dentro de hospitais e clínicas, em relação a esses profissionais que estão na linha de frente e que lutam e que só vivem e têm propriedade de falar o local que lhe é sensível. Posso falar um negócio para você? Posso falar um negócio para você? Um puta blá blá blá. Um puta blá blá blá. O povo quer, não quer palavra rebuscada. O povo quer falar... Porque assim, o Fred, o Fred é um cara que é nariz em pé, ele não é humilde, tudo gira ao redor dele e agora vocês estão querendo fazer blá 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 aqui. Vocês estão querendo fazer blá 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 aqui. Olha, gente, eu vou falar um negócio para você. Eu vou terminar de ler a nota, porque depois eles podem me processar, porque eu não terminei de ler a nota e eu vou dar a minha opinião, mas você aguarde, eu vou ler tudo para depois eu falar. Eu li do Corém, eu vou ler do Fred Nicasso e depois eu vou falar. Volta lá que eu vou colocar lá porque eu vou... Deixa, deixa, que está entalado aqui. Para o Fred, o que aconteceu lá atrás foi uma situação pessoal e individualizada de racismo. A forma que ele se expressou foi errônea. Ao mesmo tempo, não sabemos da dor que causou na história pessoal dele e por isso acreditamos que a fala tenha vindo dessa forma dúbia. Durante a tarde, César e Fred tiveram a oportunidade de conversar e ele pôde esclarecer o que de fato aconteceu e como se sentiu. Obviamente, isso não isenta a forma como a questão foi trazida naquele momento, mas traz um pouco do que esse episódio gerou e trouxe de consequências para a vida dele. Pedimos desculpas pela forma como ele contou, que poderia ter sido mais bem contextualizada. Acolhemos histórias pessoais e reais de brasileiros que sabem bem com as dores sociais que muitas vezes um trabalho nos coloca. Aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, o Fred reconhece o valor de vocês. Não, você não pode falar da boca dele. Vocês não têm o direito de falar da boca dele. É ele que tem que falar, não vocês falarem por ele. O que a gente viu lá dentro da casa, o que a gente viu lá dentro da casa foi assim, eu sou muito foda, que me perdoe o palavrão, me desculpa, fugiu, fugiu. Eu sou muito importante e vocês estão aqui para fazer o trampo que é depois. Ô gente, para, não coloque palavra na boca dos outros. Vocês não têm o direito. Vocês têm o direito de relatar e pedir desculpas. Agora, aos enfermeiros e enfermeiras de todo o Brasil, o Fred reconhece o valor de vocês. Como ele fez questão de reafirmar na conversa com o César. O Fred entrou no BBB para viver esse experimento social, errar e ser corrigido. O programa traz debates importantes para a nossa sociedade e estamos abertos para que as mudanças aconteçam. E como equipe próxima dele, estamos atentos e em busca de evolução. Equipe Fred Nicasso. Olha equipe, vocês têm um pano. É que eu preciso pegar um pano, que o pano que eu tinha é lá na televisão e eu não vou mais lá para a televisão. Você que está chegando agora, senta o dedo no joinha, se inscreve no canal. Vamos fazer agora. Olha, muita gente está assistindo, mas pouca gente colocou o joinha. Eu estou travado pelo YouTube. Eu estou bloqueado pelo YouTube. Eu preciso dessa força de vocês. Eu fui punido. Na verdade, eu recebi uma punição do YouTube. Para que essa punição, eles comecem a perceber que vocês gostam do meu conteúdo, eu preciso que você coloque o joinha. Agora, deixa eu falar aqui. Agora é minha vez de falar. O Corém já falou. O Nicasso já falou. O César já falou. A equipe do Nicasso já falou. E agora eu posso dar a minha opinião? Você permita que eu dê a minha opinião? E a minha opinião é a seguinte. A gente tem que entender que todas as profissões são importantes. Todas. Viu, Nicasso? Inclusive, a dos faxineiros que estão lá limpando o centro cirúrgico. Não é? Eles entram no centro cirúrgico. Fazem a higienização. Podem contrair os mesmos vírus que vocês. Como a Covid. Não é? Nas UTIs. E eles são importantes. Porque se a enfermeira não estiver lá, o seu ambiente não vai estar salubre para trabalhar. Vai ser um ambiente insalubre. Vai ser um lugar contaminado. Então, todas as profissões são importantes. Inclusive, a do diretor geral. Do diretor presidente do hospital. Sabe por quê? Porque é justamente com ele que as coisas vão acontecendo. Então, numa hierarquia de trabalho, não existe o mais importante e o menos importante. Todos são importantes. Porque ali é como se fosse uma verdadeira engrenagem. Onde todos precisam estar. Juntinhos. E todos fazendo o seu trabalho. Para que justamente tudo funcione. Então, quando você fala, porque a minha enfermeira. Porque a sua enfermeira. É você que paga o salário dela? É você, Fred, que paga o salário da sua enfermeira? Que coisa feia, Fred. E olha que você relata aos quatro cantos. E chora. E fala da dificuldade e do preconceito. É desse jeito que se trata a pessoa? É justamente assim, Fred? É porque você venceu que agora todo mundo tem que estar ao seu pedestal? Ser médico não te faz diferente das outras pessoas. Aliás, existem muitos médicos que, infelizmente, não conseguiram vencer a batalha. E estão enterrados nos mais diversos hospitais, nos mais diversos cemitérios do nosso país e do mundo. Fred, ser médico não te gabarita a desmerecer as outras profissões. Ser médico deveria fazer com que aquela imagem que você ficou famoso e que você publicou, clinicando para uma senhora negra que ficou muito feliz ao se ver representada por você, e foi daí que você apareceu, porque você publicou essa foto dessa senhora negra que se sentiu representada? Era aí que você tinha que ganhar, era aí que você tinha que conquistar, era aí que você tinha que provar que é possível acreditar no sonho, que é possível se inclinicar, que é possível mesmo com todas as adversidades que a vida nos coloca, que é possível você conseguir o seu objetivo de médico. É verdade, Fred, quando eu olho para trás e vejo na minha faculdade de comunicação, eu percebo que eu não estudei com nenhum preto. Sabe por que isso aconteceu, Fred? Porque, infelizmente, naquela época não deram oportunidade. E quando eu falo isso para você, eu falo de 22 anos atrás. Graças a Deus, aos poucos a gente consegue ver a representatividade, a pluralidade. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta só existir o negro, não adianta só existir o preto, precisa se dar oportunidade para que ele estude. E como isso acontece? Através das cotas. Quanto mais as pessoas estimulam essas pessoas a ver um destino diferente, eles conseguem entender que é possível sim. Quanto mais você... Um sonho meu é poder levar a comunicação para várias comunidades. Hoje em dia, com esse advento das redes sociais, todo mundo pode ser o seu comunicador. Antigamente era quase impossível. Veja bem o que, por exemplo, o Carlinhos Maia conseguiu. Eu não gosto do Carlinhos Maia como pessoa, mas como profissional. Porque eu acho que ele, como pessoa, ele é diferente daquilo que ele prega. Eu tive uma vez na festa com o Rodrigo Faro, e ele olha para as pessoas de cima a baixo, menosprezando. É tipo o esquema do Fred, mas eu não posso deslegitimizar a vitória que ele conseguiu. Sem a ajuda de nenhuma emissora de TV, sem a ajuda de nenhuma emissora de rádio, foi ele sendo ele, com as pessoas dele, e ele conseguiu conquistar. E da mesma forma que o Carlinhos Maia conseguiu conquistar, outros tantos jovens podem conseguir conquistar. Olha só, por exemplo, o funk, essa manifestação cultural, que é muito importante para todos nós, porque dá vez e voz para as pessoas que muitas vezes estão na comunidade, e que nunca conseguiriam falar no microfone de uma televisão e de um rádio. Olha o que o funk fez a transformação, e graças a onde? Graças ao rádio? Não. Graças à televisão? Não. Graças às redes sociais e à internet. A internet é que posicionou o funk. Muitas vezes você conhece uma música de funk, e nunca escutou essa música de funk tocar no rádio, e nunca escutou na televisão, porque ela veio através da força da internet. Olha eu onde eu estou. Eu decidi pedir demissão da televisão e vir para a internet, por entender que aqui também é possível me comunicar, que eu consigo aglutinar pessoas e transformar essas pessoas numa família, que graças a Deus, dia após dia, está crescendo. Então, gente, a internet tem um poder muito valoroso. A internet, ela tem um poder muito transformador. A internet, ela deu vez e voz para muitas pessoas que nunca teriam um microfone embaixo da sua boca para se comunicar. Então, a gente tem que entender, Fred, que o preconceito não se combate com preconceito. O preconceito se combate com visibilidade, com possibilidade, com armas para que você consiga trazer. Não armas, mas armas que eu digo. Esse abraço é uma arma para você trazer outras pessoas e colocar representatividade aí. Eu estou errado no que eu estou falando? Escreve aí para mim. Você me desculpa o desabafo. Ele foi extenso, é verdade, mas estava entalado aqui. Porque o Fred, ontem, ele chegou para Marília, eles estavam aí amarrados, eles estavam acorrentados. E aí o Fred falou para Marília, olha Marília, você acho que tem que pensar porque você percebeu? Aqueles votos eram para você, não eram para mim. Você percebeu isso? Então, gente, é uma história, é uma história que eu fico só observando. E isso daí você vai falar, ai, Tiago, cara, imagina, imagina se fosse a Marília falando para o Fred isso. Já ia vir a patrulha também do racismo falar que era racismo embutido. Você concorda comigo? Então, a gente, quando for militar, quando a gente for buscar uma causa, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser piegas. Porque uma coisa é falar e a outra coisa é agir, a outra coisa é fazer. Então, obrigado, obrigado, obrigado a todo mundo que está aqui comigo. Você que está chegando agora, senta o dedo no joinha. Eu quero saber a sua opinião. Eu fiz um desabafo aqui, eu quase nem deixei vocês falarem, né? Mas é que é um negócio que fica entalado na garganta. É um negócio que fica entalado na garganta, porque falar, todo mundo fala. E na hora de fazer? Como é que é essa história? Na hora de fazer, como é que é? É diferente? A Mônica Costa, Tiago, ele é muito arrogante. A Vilma Silva, a Vilma Silva falou, percebi sim. A Tatiana Guelles, bom dia, Tiago, cheguei agora, eu quero ir no encontro com vocês. Conversa aí com as meninas. A Graziele Godoy falou, Tiago, eu fiquei enojada, porque os médicos precisam de todos nós. Ah, é que a Grazie trabalha em hospital. Você é enfermeira, auxiliar de enfermagem, você é recepcionista, escreve para mim, Grazie. Tiago, eu fiquei enojada, porque os médicos precisam de nós para tudo no hospital. Agora, ela é enfermeira, agora nós da enfermagem só precisamos da prescrição, porque o resto nós fazemos sem eles. E na verdade precisa todo mundo, ô Grazie, todo mundo precisa de todo mundo. Você precisa do médico para prescrever, aí o paciente precisa de você para fazer, o médico precisa de você para fazer, que não faz. Então, Genilson Silva, eu estou com o ranço do Fred. Eu estou com o ranço do Fred. Se eu tivesse que votar, ele seria o meu primeiro voto. Ele seria o cara que eu falaria, Fred, você é tão importante lá para clinicar, que eu vou tirar você da casa, justamente para você voltar a fazer os seus atendimentos, tá bom? Obrigado, e está tudo certo. E a Cleide falou assim, Tiago, você está certo na sua opinião. Obrigado a todo mundo que está chegando. Vamos continuar falando do Big Brother? Dessa madrugada que pegou fogo, a Nego Oliveira está perguntando de que área ele é. A Cristina Watanabe falou. Nego Oliveira, ele é da área da dermatologia. Cléria Carmo, beijo para você. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu saber o nome e o sobrenome de quem está aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, escreve aí. Olha, gente, a tropa do joinha. Obrigado. Acabamos de bater 600 likes. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Vocês não sabem como é importante o like para mim. Sabe por quê? Como é que funciona? O YouTube, ele vai percebendo que vocês estão interagindo bastante. Que vocês estão comentando bastante. Que vocês estão colocando joinha. O que o YouTube faz? Ele começa a sugerir o vídeo para outras pessoas. Ele começa a compartilhar para outras pessoas. Então, é muito importante que você sente o dedo no joinha e que você faça a revoada. Alô, alô, corujinhas. Vamos fazer a revoada das corujinhas aí, ó. Tem a enquete também que eu quero que você responda. Qual é o melhor beijo da festa? Você não está sabendo do beijo? Você acha que foi um beijo só? Não. A casa inteira beijou. Pegou fogo. Três beijos. Três beijos dentro da casa. Olha aí, ó. Gustavo e Fred. O Gustavo Chiquitito. Não, é Gabriel e Fred. Eu errei, ó. É Gabriel e Fred o primeiro. É que não dá para editar. Então, o primeiro é Gabriel e Fred. Aí, depois, tem Bruno e Gabriel. Gabriel e tem Kay e Gustavo. É que sou eu que faço tudo sozinho, gente? Vocês me perdoem pelo equívoco? Vocês me perdoem se eu errar? Vocês me perdoem se eu apertar um botão errado? Porque é difícil fazer tudo sozinho. Mas eu vou fazendo porque, para mim, o maior presente é ter você aqui comigo. Imagina só. Eu deixei a televisão para estar junto com você. Eu quero muito que você venha aqui todo dia. Se você é a primeira vez que está aqui, segunda a sexta-feira, às oito e meia da manhã, tem live. Se você ativar a notificação, é importante. Toca o sino para ativar a notificação. Mas não espera a notificação que o YouTube não está mandando. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo sempre aqui. A gente vai continuar falando do Big Brother Brasil, desse especial do BBB que a gente está fazendo aqui. E...